Música Rogério Nagai, prazer em te receber aqui. Prazer, foi meu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço você ter vindo, principalmente num dia complicado como hoje. É verdade. Exatamente. Né, gente? Agradeço também a TV aí, aberta pela oportunidade de mostrar o trabalho, esse projeto aí. Você é Nisei Sansei? Eu sou Sansei, sou a terceira geração. Neto de... Sou neto de japoneses. Mas, embora 100% brasileiro e mais brasileiro... Você é aqui na capital? Eu sou da Norte de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, nossa, tem muito japonês de Mogi das Cruzes, né? É, Mogi das Cruzes e morei também um tempo em Suzano, em Santos. É. Eu diria que eu sou santista, não de time, mas de coração, porque eu morei muitos anos em Santos, né? Desde os 12 anos até o... até 2007, né? É. E descobri em Santos o teatro, né? Então, pra mim, é um carinho que eu tenho imenso pela cidade. Você começou a fazer teatro lá em Santos? Em Santos. Eu venho desse movimento do teatro amador de Santos, teatro de rua, onde é muito forte isso. É muito forte. Inclusive, tem vários artistas, né, aqui em São Paulo. Sim, muita gente. De Santos, né? É um celeiro de grandes talentos, né? Não é o meu caso, mas... De talentos, mas não é o meu caso. Modesto, modesto. Mas tem bastante artistas de lá, sim. Rogério, aí você mergulhou num projeto que se chama Sobreviventes pela Paz, é isso? Isso, exatamente. Sobreviventes pela Paz. Sobreviventes pela Paz. Dentro desse projeto Sobreviventes pela Paz, você tem esse espetáculo que é Os Três Sobreviventes de Hiroshima. Isso, exatamente. Quer dizer, já me causou surpresa de saber que ainda existem sobreviventes de Hiroshima. Sim. Nagasaki também. Nagasaki também. Também. Em 1945, quer dizer, lá se vão 72 anos. É, vai fazer 72, exatamente. 72 anos que aconteceu a explosão da bomba de Hiroshima, que foi uma coisa pavorosa que aconteceu, né? Sim, sim. Então, e você localizou essas pessoas aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, inclusive, eles têm mais ou menos 93, eu acho 94, não tem precisamente quantos têm, mas tem mais de 90 sobreviventes. Ainda existem 90 e tantos sobreviventes. Isso, de Hiroshima e Nagasaki. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eles têm, inclusive, uma associação, você está falando. Tem uma associação que fica na saúde, ironicamente na saúde, próxima à rua Urânio. Urânio, a ironia do destino, né? É. E é uma associação que é anexo de uma mercearia que é a Sukiyaki, que é a do dono da associação, né? Do presidente da associação. Presidente da associação. O presidente é a Somorita, Takashi Morita. Ele é dono dessa mercearia. No fundo tem um restaurante e em cima é o anexo que é a associação. Funciona. Eles se reúnem regularmente? Se reúnem todo mês lá nessa associação, onde eles escutem várias coisas de, por menos, de saúde que eles têm, cirurgias, né? Enfim, outros são em assuntos administrativos e em prol da paz mundial, porque eles são muito engajados nessa questão, porque eles são mensageiros da paz, não mensageiros no sentido religioso, mas no sentido de propagar essa mensagem de paz. De propagar a paz mesmo, né? Contando a história para que nunca mais se repita, né? Então, eles se reúnem todo mês nessa associação. E alguns deles, você diz que já viajaram pelo mundo e tal, contando essa história deles, né? Os três, particularmente, que fazem o espetáculo comigo, eles viajaram para mais de 40 países, né? Se eu não me engano, acho que a cada dois anos existe um navio da paz, que é o Peace Boat, né? É uma ONG japonesa, que ela percorre o mundo inteiro com os sobreviventes dentro do navio. Eles param em vários países, tem uma programação, né? Que eles param em vários países e descem nesses países, ficam, às vezes, dois dias ou um dia, depende da programação, para contar as histórias para que nunca mais se repita isso. Então, eles vão desde ONGs, vão em escolas, muitas escolas, né? Para trabalhar muito com os estudantes jovens, para ter esse sentimento de paz. Você diz que a sua família é de Hiroshima. Minha avó é de Hiroshima. Sua avó é de Hiroshima. Ela veio para cá na década de 20, né? Em 26, mais ou menos. E aí, por contingência, você acabou se interessando em saber o que acontecia lá. Daí foi esse contato, foi a partir daí que houve esse contato com o seu Morita e esse pessoal da associação. Na verdade, assim, eu fiz parte de um grupo teatral aqui em São Paulo, né? Eu sou ator e professor de teatro. E aí, na verdade, o grupo que eu participava foi contemplado pela Ed Fomento ao Teatro, em 2012, 2013, né? Então, nós ficamos pesquisando um ano inteiro sobre a temática da imigração, desde quando chega o navio com os primeiros imigrantes japoneses aqui, até a época atual, né? Passando pelo fenômeno J-pop, cosplay, Lolita, né? Essas coisas todas, né? Só que nós nos deparamos com muita coisa, com muitas histórias, muitas informações. O que nos interessava era o lado B da imigração, as histórias não contadas. Experiências pessoais, aquelas coisas. Experiências pessoais, né? As coisas que não são contadas em livros, né? Não são faladas em documentários. Não está na história, né? Não está na história, como mencionou. História com H maiúsculo, né? Não está ali. São as histórias um pouco perversas, um pouco engraçadas, né? Enfim, isso é o que nos interessava, né? Não nos interessava o imigrante ou os seus filhos, os descendentes, o certinho. Nos interessava as ovelhas negras, né? Os desgarrados. Os desgarrados. Isso é o que nos interessava. É o que foi lutar na luta armada, nós encontramos um guerrilheiro, né? Enfim, nos interessava essas histórias. Para desmistificar essa questão que o japonês é aquele padrão, né? Estereotipado, aquele padrão certinho, enfim. E nos deparamos com muitas histórias. Imagina, pesquisando mais de 100 anos de imigração, é muita história. E nós condensamos isso em nove espetáculos. Foram nove histórias, transformamos em nove espetáculos. Cada ator, ele dirigia o espetáculo dentro dessa história, da temática do qual ele... Se encarregou, né? Se encarregou de pesquisar. Como minha avó de Hiroshima tem uma questão já de antepassado, né? Com uma relação sanguínea, eu queria, na verdade, antes disso, eu queria radicalizar. Eu pensei assim, já que é o lado B da imigração, então eu vou radicalizar. Vou trabalhar com garotas de programa, descendentes, né? Ou atrizes pornôs, ou mendigos, não sei. Eu queria, de uma forma, assim, trazer o não convencional, né? O que nós não vemos para aquilo, para a cena. Só que estava muito difícil trabalhar isso. Estava muito difícil achar. Primeiro que garota de programa é a exposição muito grande. Não quis, né? Não topou. Então, eu pensei assim, bom, está aqui comigo, entendeu? Porque minha avó é de Hiroshima. A bomba atômica é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, sempre ficou uma dúvida, né? Aquela parte da história que tem uma interagação, né? Os livros de história contam sobre a Alemanha nazista, a Itália fascista, mas o Japão, às vezes, conta um pouquinho a coisa. E eu queria trabalhar... Então, eu pensei, vou trabalhar com isso. Pronto, é isso que eu quero trabalhar. Só que eu não imaginava, porque a minha ideia, então, era colocar atores em cena, não tinha opção, né? Mas eu não imaginava que tinha sobreviventes aqui em São Paulo. Ainda existiam esses sobreviventes que estavam aqui. Exatamente. E aí, quando eu frequentei a associação do Hiroshima, né? Centro Cultural Hiroshima, e aí o presidente falou assim, olha, vai lá conhecer o Sr. Morita. Ele é presidente de uma associação de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Aí abriu o teu outro. Aí eu falei, nossa, pelo amor de Deus, o que é isso? Tem, ah, em São Paulo, sobreviventes, né? Eu falei, tem, vai lá. Eu fui lá na saúde, na próxima rua Urânia, e me deparei com muitas histórias, muitas informações. E aí foi que eu... E com essas três pessoas que você acabou colocando no espetáculo. Coloquei. Eu entrevistei várias pessoas, vários sobreviventes, porque eu comecei a fazer parte de reuniões deles, da associação. Fui até... Acompanhava eles em palestras, em escolas, né? Comecei a me entranhar na vida dos três. De todos, né? Desses, muitos não quiseram falar. Tem alguns que eu começava a entrevistar, eles saíam no meio da entrevista, assim. Porque tocam em assuntos pessoais, traumas, né? Enfim, tem gente que perdeu a família toda. É, sim, imagina. Então não quiseram falar. Mas encontrei esses três, que eles são palestrantes já. Então eles têm esse... Então já estão habituados a esse contato, tal, não sei o que. A gente tem um vídeo aí, que foi feito pela revista Isto É, há uns tempos atrás, com o senhor Morita. Então ele fala um pouco sobre essa questão de Hiroshima. Então vamos dar uma olhadinha, depois a gente continua o nosso papo. Uma bomba, uma torcida de inteiro. Todo mundo machucando, gritando, mamãe, mamãe. Então vamos lá. Quebrou, estava muito forte. Esse dia, tempo bom, seis, oito horas, quinze minutos, andando na rua. Aconteceu muito barulho, forte. Dez metros, fora. Levantou, chamou, andou. Todo mundo quebrado casa, né? Soldado, faz favor, dentro de casa. Mulher, crianças, até dentro de casa. Vamos atirar. Tirei, salvou. Graças a Deus, falando. Casa já pegou no ronco. Mais um pouquinho atrás, morreu. Aconteceu. Primeiro serviço de dia 6 de agosto. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe. Mas me dá água, água. Bom, primeiro deu água. Esse machucado pensou tomando água. Água toda morreu. Não pode ir, água não deu, água deu, tudo morreu. Por isso, não estou de água. Não tomou nada de água, chuva preta caiu, abriu boca de chuva preta, pegou, morreu. Trabalhou dois dias aqui na cidade de Hiroshima. Esse eu salvou, sabe por quê? Não bebi nada, não tomou nada de água também, não comi nada. Não entrou essa radiação. Por isso, vim. Depois, 11 anos, vem aqui no Brasil. É diferente. Aqui no Brasil, muito bom. Que gracinha. É inimaginável uma coisa dessa. É bom a gente fazer um esforço de imaginação. A bomba explode no ar. Sim, a 600 metros do solo. 600 metros do solo. Que é para poder espalhar melhor em toda a cidade. Para poder matar mais. Para poder matar mais. E aí vem uma... Como é que é? Vem um calor? A bomba tem vários estágios de execução, digamos assim. Primeiro vem a explosão, que o núcleo dela atinge 1 milhão de graus Celsius. 1 milhão de graus Celsius. Ela é equivalente ao calor do sol. Quando ela desce ao sol, ela atinge... Evidentemente, ela perde o calor. Perde o calor. Ela atinge 4 mil graus Celsius no solo. Então, quem está nesse ponto zero, que é chamado epicentro, a pessoa desintegra. Some. Nós temos imagens... Desaparece. Desaparece. Tem imagens na internet, documentários, que tem aquela sombra da pessoa. Ali era ponto zero. Só ficou a sombra. Quando fica a sombra também. Depois, ela vem o... Depois desse calor, né? Se a pessoa ficar viva ainda, vem o vento, né? Que é o choque, né? Na verdade, vem o vento. Quer dizer, vem o vento. O vento. Que atinge mais ou menos essa onda de choque de 200 km por hora, mais ou menos. Primeiro impacto. Depois vem o calor. Remessa as pessoas. Não, derruba tudo. Rebenta as casas, tudo. E depois vem a onda de calor, que é 4 mil graus Celsius. 4 mil graus Celsius. Tinha gente que estava até 4 km e evaporou. Você tem uma ideia. E depois, se a pessoa não morrer na onda de choque e não morrer no calor, tem a chuva negra. Que a bomba, depois que ela vira aquele cogumelo, ela forma nuvens, né? Extremamente radioativas. E aquilo cai. E aquilo cai. Desce. Desce em formato de chuva extremamente tóxica, para exatamente poder matar de câncer. O Morita fala aí, o Morita fala aí, como dizer, que ele não bebeu água. Quer dizer, não podia beber água porque a água estava contaminada, radioativa. Isso. Quem bebia água, na esperança de um alívio, morria. Morria por dois fatores, né? Primeiro, que a água estava extremamente radioativa. E segundo, que o corpo estava muito quente, né? Em contato com a água, então, deu choque térmico, né? A pessoa morria na hora. Muitos no desespero, assim, sem roupas, porque o calor é tão grande, a roupa, ela derrete e evapora, né? Quem tinha roupa clara, ela expelia. Quem tinha roupa mais escura aqui na nossa, absorvia. O cabelo todo derrete, a pele vai descendo, os órgãos sexuais da pessoa derretem todos. De forma que você não consegue mais identificar quem é homem e quem é mulher. Porque a pele vai derretendo toda e ela forma, ao longo do seu pé, uma espécie de bolota. Então, como se você estivesse... Escorrendo. É, ela escorre tudo. Escorre. Então, as pessoas dobravam seus braços e andavam com a pele deslizando e formavam aquele bolo de pele no pé, como se estivesse arrastando pedaços de roupas, né? Então, é... O senhor Morita conta isso. Ele conta isso no espetáculo. Ele viu isso. Sim, ele viu, né? E a pessoa estava com o corpo tão quente, quem bebesse água naquele momento já morria na hora, né? E as pessoas pulavam nos rios e morriam também, né? Ele se salvou por um milagre. Milagre. Ele fala que ele, na verdade, ele... Porque ele estava marchando com o pelotão de 13 soldados, ele era o primeiro. E quando cai a bomba, ele é arremessado 10 metros, né? E desses 13 soldados, só sobrou ele mais dois. Os outros evaporaram. Evaporaram. Evaporaram, é. Porque ele estava a 1.300 metros, né? Sendo que até 4 quilômetros a pessoa evaporava. Ele conta que ele só ficou vivo por causa que ele precisou contar essa história, né? Para que nunca mais aconteça isso. Ficou vivo para encontrar com você. Para você botar no pó para fazer essa história. Eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. E os outros dois sobreviventes? A gente tem o seu Morita, que é o mais velho. O mais velho. 92 anos agora. 93. Ele fez agora, dia 2, né? 93 anos. E tem mais duas pessoas que você coloca na encena também. Tem, mas eu chamo dois intérpretes, né? Porque não são atores, são os próprios sobreviventes. Tem o seu Cune Rico Boncurrara. Ele tem atualmente 76 anos, né? Porque tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ele tem lapsos de memória, né? Então ele conta, por exemplo, que... Ele estava a 2 quilômetros do epicentro. Bem próximo também. Bem próximo também. Quando cai a bomba, o telhado do escritório da casa do pai... Ele estava com o pai no escritório, o telhado voa. E o vidro estilhaça todo. E o pai joga ele automaticamente, muito rapidamente, embaixo da escrivaninha e protege o filho com o corpo. Esses vidros cravam todas as costas do pai. Ele tem imagens disso, né? Que a camisa do pai é toda cheia de sangue. Começa a cair a chuva negra, não chama esse telhado. E o pai pega ele e tira depois debaixo da escrivaninha e vão se lavar no rio para tirar os vidros e lavar o corpo, cheio de sangue. Quando ele olha a cidade, toda arrasada. Parece que foi totalmente implodida. Hiroshima tinha poucos prédios e edifícios de concreto. Eles foram totalmente implodidos. A somboreta ele vê sendo implodido. O Corrara, quando ele olha assim na cidade, só vê fumaça e fogo e as casas pegando fogo, que é a maioria de madeira. E ele foi procurar a mãe e a irmã que estavam na rua, só que nunca foram localizados os corpos. E a imagem mais forte que ele tem, que ele conta isso no espetáculo, é quando o pai coloca ele em cima da bicicleta para procurar a mãe e a irmã. E muitos destroços, muitos corpos no chão, nas ruas. Cavalos também, né? Tinha cavalo também, carroça também, carbonizado. Quando ele olha, uma criança de 5 anos, ela em cima da bicicleta, ela olha para baixo do rio e vê uma imensidão de corpos boiando. E esse rio, ele, a correnteza arrasta os corpos e os corpos ficam na beira das margens. Então ele tem essa imagem muito forte, isso para uma criança de 5 anos. A senhora Junco tinha 2 anos. E a senhora tinha 2 anos. Ela estava a 18 quilômetros do epicentro, mais distante. E ela também, os três receberam a chuva negra. Ela também recebeu a chuva negra, ela estava brincando em frente a um templo com o irmãozinho dela. E começa a se inventar muito forte e com um papel muito queimado, assim, vários papéis queimados voando. A mãe se assustou, porque era verão em Hiroshima e o céu estava limpo, né? E o céu começou a escurecer. A mãe ficou muito assustada e pegou ela. Pegou ela em frente ao templo e trouxe para dentro de casa. Só que ela tomou chuva negra. E ela não tem memória. Só que, na verdade, a mãe, os pais esconderam dela, que era sobrevivente, que ela tomou a chuva negra. E depois ela casou aqui no Brasil, veio e migrou para o Brasil uns 25 anos, veio para cá sozinha. Só foi descobrir que é sobrevivente aos 38 anos de idade, quando voltou no Japão. Aí os pais revelaram. O pai contou para ela. Porque existia um preconceito, inclusive, da própria colônia japonesa com os sobreviventes. Eles tinham preconceito, não gostavam que se misturassem. Porque podia ter ainda, achavam que tinha algum resquício ainda, alguma doença, alguma coisa. Também. Eles não sabiam o que era. A pessoa ainda estava retrativa, sei lá. Tinha isso também. Tinha também um problema que era de caráter, digamos, biológico. Você não ia casar com uma pessoa condenada. Porque quem toma chuva negra tinha poucos anos de vida. Então, primeiro que você não ia casar com uma pessoa, porque você sabia que ia morrer daqui a pouco tempo. E como é que você ia ter filho com essa pessoa, porque ia passar por filho também? Podia passar por filho. Quer dizer, nossa, que trauma, né, bicho? A gente precisa saber essas histórias. Precisamos para que nunca mais se repita. Porque a gente fala que a bomba de Hiroshima virou quase que um ícone, né? A bomba de Hiroshima, um horror, tal, mas a gente não sabe essas minúcias, né? Não. Esses detalhes que uma pessoa como o Samorita e como esse outro, o Bokuhara, né? Bokuhara. Como essas pessoas contam porque viram, porque estavam lá, né? E sentiram isso. Quer dizer, imagina o horror. Isso, né? Você está fazendo esse espetáculo aqui em São Paulo agora, nos próximos dois sábados. Exatamente. Dia 18h25, agora de março, às 16h, entrada franca no Centro Universitário FEI, que na Rua Tamandaré é 688, na Liberdade. Rua Tamandaré é 688, na Liberdade. Às 4h da tarde, é isso? Às 4h da tarde. Às 4h da tarde. Vão ser só esses dois sábados aqui? Só esses dois sábados. A recomendação é 12 anos, porque tem margens fortíssimas. Quer dizer, a gente vai ter eles, depoimento ao vivo deles. São deles, são deles. Eles no palco, narrando essas histórias, contando essas experiências. Esse espetáculo, ele teve a sua estreia em 2013, né? E nós fizemos três apresentações ao longo de 2013. Depois, não era possível voltar para o espetáculo por conta das agendas deles, né? Porque eles dão palestras no Brasil inteiro, né? Então, a minha ideia era voltar em 2015, que é os 70 anos da Bomba Atômica. Só que eles foram para o Hiroshima, ficaram um mês lá de agosto, para receber o Obama lá, né? Aquelas... A Hiroshima todo ano faz esses eventos, né? Então, não foi possível. A gente retomou ano passado, em agosto, no Centro Cultural Hiroshima. Depois, fizemos na FEI também, em agosto. E o retorno desse espetáculo. Infelizmente, não dá para entrar em cartaz com eles, porque eles têm a idade, né? Nós adoraríamos, as pessoas até falam que deveria, mas... A gente vai fazer duas, como preparação também, para o Festival Internacional de Curitiba. Vamos fazer em Curitiba. É, que nós somos selecionados para o festival, que vai acontecer... Nós vamos apresentar dia 7 e 8 de abril. Dia 7 de abril, às 20h30, e dia 8 de abril, às 10h30 da manhã. Lá no Auditório Etiberê, na Rua Cruz Machado 138, no Centro de Curitiba. Tá. Você tem uma página no Facebook, alguma coisa que as pessoas possam ter informação? Temos. Algum site, algum... Nós temos uma página na Gaiproduções, né? Que é www.facebook.com.br, na Gaiproduções. Lá tem as postagens de todos os eventos que nós realizamos, né? Pela empresa. As datas, as próximas apresentações e tal. As curiosidades deles, os ensaios, o making-off também. A gente tem aí um teaserzinho também. Vamos colocar o teaser, a gente vai ver o Somorita em cena. Vamos dar uma olhada. O que é o Somorita em cena? O que é o Somorita em cena? As notações estão sábado agora, dia 18 e dia 25. Na FEI, Rotamandaré. Rotamandaré, 688, na Liberdade. Tá. É bom reservar antes? É, a bilheteria abre uma hora antes do espetáculo, né? Às 15 horas, entrada franca, recomendação 12 anos. 12 anos. Lembrando que esse espetáculo faz parte de um projeto maior, que chama Sobreviventes pela Paz. Esse projeto tem por objetivo colocar em cena sobreviventes, né? Ou história de sobreviventes de grandes tragédias e genocídios para que nunca mais se repita isso. Com o sentido de preservar e manter a paz. Esse é o objetivo do projeto. O espetáculo, ele começa esse projeto com esse espetáculo e não acaba nele. A ideia minha é que no próximo projeto seja trabalhar com os Sobreviventes do Holocausto. Ok. Você disse que tem uns agradecimentos para fazer? Você até não voltou. Estou, estou, estou. Estou aí esquecendo, tá vendo? É verdade, está vendo que você me lembrou. Obrigado. O espetáculo não conta com patrocínio, né? Então, nós estamos enquadrando nas leis de incentivo, né? O Proac CMS é um deles, inclusive. Mas a gente tem apoiadores culturais, né? E apoio institucional. Então, eu queria se agradecer imensamente, primeiramente aqui a TV Aberta, né? E você também pela oportunidade. E agradecer o apoio institucional, que é do Centro Universitário FEI, e a Associação Ribaco Chá Brasil pela Paz. O apoio cultural da Nikon, o Gigantão da Construção, Merceria Yasukiaki, Combinata Decorações, Lorenzetti, Visual Sublimation, Porto Ferreira, Rita Braffer e Renta Beg. Ok. Aluguel de malas. Parabéns pelo trabalho, Rogério. Obrigado. Muito importante o que vocês estão fazendo. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Valeu. Obrigado.